Por isso que as pessoas falam assim, cara, quando eu uso o método TRIAD, o resultado é incrível. Sim, por quê? Porque é estatístico. O que eu falo aqui dentro desse livro, ele tem muita base de pesquisa mesmo, de dados pra eu poder te falar. Então assim, a forma como eu planejo, a forma como você prioriza, a forma como você usa o seu e-mail, tudo isso são coisas que se você souber fazer pequenos ajustes, você ganha no teu dia 40 minutos, uma hora e meia. O que é a TRIADO TEMPO então? Então, tudo que você faz no seu tempo, qualquer coisa, seja pessoal, seja profissional, ligar pra alguém, pagar uma conta, fazer um relatório, fazer uma apresentação, fazer uma reunião, tudo isso você poderia classificar em três grandes esferas que não se misturam. A primeira esfera, óbvia, é a esfera do importante. O que é importante? A importância são aquelas coisas que trazem resultados pra você. Você sabe, putz, isso aqui é bom, vai me trazer resultado. Importância são as coisas positivas na sua vida, aquelas coisas que você gosta, que você tem tesão, aquelas coisas que você fala, cara, isso é realmente, adoro fazer esse negócio. Mas a gente não tem só o importante, infelizmente, na vida. Nós temos o quê? As coisas circunstanciais. O que são as coisas circunstanciais? São aquelas coisas que simplesmente não tem resultado, aquelas coisas que se gasta tempo à toa, é o desperdício de tempo. Uma forma interessante que muita gente confunde o circunstancial. Uma forma fácil de você entender o circunstancial é você entender o seguinte, são aquelas coisas que se alguém fizesse por você, não ia fazer a menor diferença na sua vida. Entendido o importante e o circunstancial, sobrou quem? Urgente. O que é urgente? Urgente, como eu falei, vem do latim, do urges, que significa mandatório, imediato, necessário de ser feito. No urgente, o tempo acabou, você tem que fazer imediatamente. Aquela coisa que está te trazendo pressão, estresse, correria, que você deixou pra última hora, aquela coisa que te suga mental, emocional, espiritual, aquela coisa que você fala, cara, olha o esforço que eu tive que fazer pra fazer isso acontecer na minha vida. Isso é urgente.